Guia Salão Brasil na FCE Cosmetic 2010 e ao nosso lado Lígia Morim, a diretora da feira. Eu gostaria de saber da Lígia, quais são as expectativas para essa nova edição da FCE Cosmetic. Olha, essa feira está comemorando hoje a sua 15ª edição no Brasil e o nosso foco é trazer aqui todas as tendências mundiais de produtos, insumos, equipamentos e tecnologia para a indústria cosmética. Ou seja, é aqui que a gente vai discutir qual é o próximo ingrediente do seu shampoo, do creme e de todos os produtos que você vai usar de maquiagem que vão estar à disposição dentro de seis meses, um ano no mercado. Então você tem aqui uma vitamina encapsulada que é absorvida pela pele e faz mais resultado do que os cremes comuns. Você tem um creme especial ou um ingrediente que diminui o frizz do cabelo na hora que você está passando o secador ou a chapinha. Ou seja, para você profissional do setor, isso aqui é a tendência. Nós trazemos as tendências em produtos e equipamentos do que vai acontecer lá na frente daqui a um ano que vai estar à disposição nos distribuidores e você profissional vai poder usar no seu dia a dia. Guia Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet aqui na FCE Cosmetic 2010. Guia Salão Brasil na FCE Cosmetic 2010. Ao nosso lado o Jadir, que é o vice-presidente da ABC. E eu gostaria de saber do Jadir quais são os grandes destaques da ABC aqui para essa edição da FCE Cosmetic, Jadir. Bom, nós estamos com a nossa 24ª edição do Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que já é um congresso tradicional no setor. E estamos trazendo especialistas do mundo todo para trazer as inovações da área. E a gente percebe que alguns assuntos continuam sendo bem procurados. A parte de extratos vegetais, o uso de produtos naturais, produtos orgânicos também. Hoje, tanto na matéria-prima que vai para os cosméticos, como produto acabado também. E a gente também vê as tendências de o consumidor cada vez mais exigente quanto à qualidade do produto cosmético. Então, tanto na produção desse produto, como nos testes de segurança, de eficácia, as empresas têm que estar cada vez mais se aprimorando e desenvolvendo produtos não só inovadores, mas como também produtos que sejam seguros e eficazes no uso. Então, essa preocupação das metodologias para os testes, quer dizer, o nosso foco, o foco da ABC, é sempre o desenvolvimento e a capacitação do profissional técnico e o desenvolvimento da ciência cosmética brasileira. E para isso, a gente está congregando mais de 500 participantes, acadêmicos, professores, profissionais da área. Esses expertos que vêm do mundo todo, da Europa, Estados Unidos, da Argentina, nós temos os magistrais da América Latina, do Brasil, com certeza também participando dessa rede tecnológica que a gente chama. E a gente vê as tendências também, produto masculino está muito forte, produto anti-envelhecimento continua, anti-aging, anti-rugas, anti-essas... A beleza, né? Produtos multifuncionais, quer dizer, principalmente os homens gostam de usar um produto que já faça 4, 5 coisas, que já seja pós-barba, que já proteja do sol, que tire rugas e assim por diante. E as mulheres também, usando maquiagens que também já protegem da radiação solar, que já também façam tratamento anti-aging. Então, a multifuncionalidade nos produtos, a gente está vendo com uma tendência muito forte também, além dos naturais, como eu já falei. Aqui é Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet, aqui na FCE Cosmetic 2010. Aqui é Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet, aqui na FCE Cosmetic 2010. Aqui é Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet, aqui na FCE Cosmetic 2010. Aqui é Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet, aqui na FCE Cosmetic 2010. Aqui é Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet, aqui na FCE Cosmetic 2010. Aqui é Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet, aqui na FCE Cosmetic 2011. Legenda Adriana Zanotto